Estou aqui com o Luciano Martins, que é o responsável pelo programa Comunidade Escola em Curitiba. Luciano, o que você pode dizer da reunião de hoje? Oi, Cascais, hoje é uma reunião de acolhida dos novos agentes do programa Comunidade Escola. Acabamos de passar por um processo seletivo para novos agentes do programa. Todo ano nós temos uma renovação do quadro, né? Aqui na região do Portão são seis escolas. E nessas escolas, os interessados, professores, na verdade são só professores da rede municipal que passam por esse processo, apresentaram um projeto, vários apresentaram projetos que foram selecionados e passam a atuar a partir desse próximo final de semana. Então, para que eles já se familiarizem com as rotinas do programa, nós fazemos essa reunião para dar boas-vindas e orientações e para acolhê-los também como atores que são de fundamental importância para o desenvolvimento das noções do programa. A perspectiva é muito positiva, estamos fazendo isso em todas as regionais, já estivemos ontem no regional SIC do Bairro Novo, o que faremos gradativamente em todas para recepcionar os mais de 600 professores. São 180 mil alunos só, né? É, hoje são 174 mil alunos nas escolas, mas os professores que atuam na comunidade de escola nos finais de semana, entre professores coordenadores, agentes de leitura, agentes de informática, são mais ou menos 600 e poucos profissionais que estão nas 87 escolas nos finais de semana. Muito obrigado, Luciano. Valeu, hein? Obrigado.